Música Olá, está começando mais um Meio Ambiente Por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. O aumento da temperatura no globo terrestre nas últimas décadas foi grande. Pesquisadores afirmam que o século XX foi o mais quente dos últimos 500 anos. O principal responsável pelo fenômeno é o efeito estufa, gerado a partir do lançamento de gases poluentes na atmosfera pela derrubada de florestas e de queimadas. Como consequência do aumento do efeito estufa, diversos problemas graves poderão afetar o planeta, como a extinção de espécies vegetais e animais, o derretimento de geleiras, o alagamento de ilhas e regiões litorâneas, dentre outros. Para falar sobre o efeito estufa, eu recebo aqui no estúdio o especialista em mudanças climáticas da Universidade de Brasília, Saulo Rodrigues. Olá, Saulo, bem-vindo ao programa. Obrigado. Também está conosco o meteorologista do INMET, Mozart Salvador. Olá, Mozart, é um prazer. Olá, prazer mesmo. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber um pouco mais sobre o efeito estufa. O que os carros, os lixões e a criação bovina têm em comum? Bom, todos eles contribuem para a emissão de gases, gases que causam o efeito estufa. E aí já viu, né? Em excesso, os prejuízos são irreparáveis. O fato é que a nossa presença na Terra, a presença humana na Terra, tem gerado um aumento excessivo desses gases, dos gases chamados efeitos estufa, que são principalmente o CO2, que são os gases decorrentes do uso de combustível fóssil, de petróleo, todo derivado de petróleo, principalmente a nossa frota automobilística, indústrias e tudo mais. E também pelo gás metano, que é gerado pela disposição de lixo a céu aberto. E nós aqui no Brasil temos centenas de lixões, cada município tem mais de um lixão. Aqui em Brasília, capital da República, nós temos um lixão que é uma vergonha ambiental aqui no Distrito Federal e temos inúmeros pequenos lixões distribuídos pelo território. E fora isso, o nosso rebanho bovino. O gás que o boi solta na atmosfera, que é o gás metano, ele também contribui para o efeito estufa. E nós, não sei se todo mundo sabe, o nosso rebanho bovino no Brasil é maior, nós temos mais boi no Brasil do que gente. Mas o efeito estufa não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, ele sempre existiu e é necessário para o equilíbrio do clima na Terra. Esses gases estão presentes naturalmente na nossa atmosfera. Ou seja, sem eles, a temperatura na Terra seria muito baixa, teríamos problemas de glaciais e tudo mais. Outro aspecto que contribui e coloca o Brasil em quarto lugar no ranking dos países que mais emitem gases de efeito estufa é o desmatamento. O desmatamento também contribui para o efeito estufa, porque o fato de a gente estar cortando árvore, nós estamos alterando o equilíbrio que essas árvores podem trazer para a nossa temperatura. Então, tudo isso aí conjugado e nós na Terra, nós estamos intensamente utilizando combustível fóssil, intensamente gerando lixo, intensamente cortando árvore, desmatando, isso tudo está aumentando o efeito estufa e está aumentando a temperatura na Terra e trazendo prejuízos de toda a sorte em todas as nações, inclusive no Brasil já. Saulo, a gente falou que os gases poluentes lançados na atmosfera, as queimadas, não é? Tudo isso é responsável pela formação do efeito estufa. Na prática, como é que isso acontece? Então, os gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento da atmosfera, eles são oriundos de diversas fontes, principalmente as fontes derivadas da queima de combustíveis fósseis. Então, tudo o que diz respeito à queima de petróleo, carvão, mineral, gás natural, emite CO2 quando é queimado. Então, esse CO2 concentrando-se na atmosfera caracteriza-se como o principal gás de efeito estufa, além do metano e do óxido nitroso, que são outros dois gases muito importantes em relação a provocar o efeito estufa. Então, esse efeito, ele tem sido responsável por, primeiro, manter as temperaturas em equilíbrio na Terra. Sem o efeito estufa, a Terra seria um planeta gelado. O problema é que, desde a Revolução Industrial até hoje, a elevação das emissões de gás de efeito estufa tem sido responsável por um desequilíbrio no sistema climático que pode ser atribuído, então, à atividade humana na Terra. E é isso que preocupa a humanidade hoje, que ao longo do século XXI, esse efeito vá se intensificando e provocando extremos climáticos, como enchentes, inundações, grandes secas, que podem afetar de forma muito significativa e de forma muito deletéria, especialmente as populações mais carentes, que têm menos condições de enfrentar essas adversidades. Agora, Mozart, muita gente associa a questão do efeito estufa ao buraco na camada de ozônio. Existe alguma relação? Não existe uma relação direta. A camada de ozônio é uma camada que está acima da principal camada da atmosfera, que é a troposfera, que é a camada mais próxima da superfície, está em uma alta atmosfera. E, na verdade, a relação entre a camada de ozônio e o clima no planeta, na verdade, é uma questão de uma camada que faz uma barreira natural a certos tipos de radiação solar. Indiretamente, ele contribuiria porque diminuiria esta radiação incidente na superfície. À medida em que essa camada diminui, essa radiação aumentaria. Mas não é uma relação totalmente direta. A questão do efeito estufa está mais relacionada à questão da composição química da atmosfera, como bem falou o professor, dos gases de efeito estufa, como CO2, metano. E também eu acrescentaria um vapor importante aí, que é o H2O, o vapor de água, que ele é extremamente variável, mas ele é um gás também de efeito estufa e ele é extremamente importante para o equilíbrio térmico do planeta. Agora, falando nessa questão do equilíbrio térmico, Saulo, você falou que se o efeito estufa não existisse, a Terra seria um planeta gelado. Por quê? Porque o efeito estufa é que faz com que o calor que incide sobre a superfície da Terra, proveniente da radiação solar, ele é refletido de volta para fora do sistema atmosférico. E se não houvesse os gases de efeito estufa na atmosfera, esse calor se dissiparia com muito mais eficiência para fora do sistema atmosférico. Então, ele segura o calor. Ele retém o calor. Ele é responsável por reter boa parte do calor que é refletido na superfície da Terra para fora do sistema atmosférico. Então, ele é que faz com que boa parte da biodiversidade do planeta venha se mantendo em equilíbrio. Sem esse equilíbrio térmico, dificilmente a gente teria essa diversidade biológica que nós temos no planeta. Pouquíssimas espécies conseguiriam sobreviver em condições tão adversas. Agora, Moza, nós já estamos sentindo algum tipo de problema relacionado à elevação desse efeito estufa aqui no nosso planeta? Bom, muito se associa a questões de catástrofes naturais, de procedência climática, atmosférica, ao aumento desse efeito estufa. Essa é uma questão discutível porque nós não temos um histórico muito completo das catástrofes que aconteceram no passado e os dados que poderiam ser relacionados a isso. O que nós temos hoje deve ser considerado a questão da informação também. Hoje nós temos um processo de conhecimento e de informação muito mais rápido que nós tínhamos há um século ou dois no passado. Hoje acontece alguma catástrofe natural na China e em poucas horas ou talvez até em minutos nós já estamos sabendo aqui no Brasil. Então, nós temos muito mais informações sobre essas situações naturais que ocorrem. Isso não quer dizer que não esteja aumentando, mas a informação sobre fatos que estão ocorrendo é muito maior do que no passado. O que dá a impressão de que a coisa se multiplicou, que é dez vezes, cem vezes mais do que no passado recente. O que não é bem assim também. Enchentes, chuvas catastróficas, secas, esses tipos de fenômenos sempre existiram, são conhecidos há séculos. Temperatura, a terra já foi mais quente, como também já foi muito mais fria do que é hoje. Então, há uma certa relatividade nisso. Há uma associação, obviamente, à medida em que há uma elevação na média da temperatura do planeta, obviamente que vai ser associado também a fenômenos meteorológicos mais intensos. Se há um aumento de temperatura, há um aumento de evaporação. Um aumento de evaporação vai estar associado à formação de nuvens e, portanto, a mais chuvas. Então, há uma relação física-lógica nesse contexto. Então, daí também a preocupação com essa questão do aumento da temperatura. Agora, não se pode associar todos esses problemas que vêm ocorrendo no mundo, como essas enchentes, essas coisas todas, somente ao efeito estufa, não é? Não. O efeito estufa, ele sempre existiu, ou pelo menos há muitos anos, ele já existe na face da Terra. E, como bem falou o professor, ele é necessário para que se mantenha o clima da forma como nós conhecemos e de uma forma favorável à vida como existe no planeta. E esses fenômenos sempre ocorreram. Nós temos registros de secas e de temperaturas frias extremas ao longo da existência da humanidade. Registros humanos. E lembrando que registro humano, a humanidade como civilização, ela não tem mais do que 10 mil anos. Num planeta que tem 5 bilhões, ou mais de 5 bilhões de anos. Então, nós temos um registro aí, muito pequeno, em relação à existência de todo o planeta. A gente vai continuar conversando sobre o efeito estufa, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro que hoje fala sobre o efeito estufa. Participando do programa, o especialista em mudanças climáticas da Universidade de Brasília, Saulo Rodrigues, e o meteorologista do IMET, Mozart Salvador. Saulo, esses estudos que são feitos sobre o que já aconteceu antes mesmo da existência da humanidade, eles são importantes? São importantíssimos, Carolina. A chave para o pleno conhecimento daquilo que nós estamos vivendo no presente está no passado. E, nesse sentido, os estudos paleoclimáticos, que usam recursos altamente sofisticados, de estudos geocronológicos, datação isotópica de camadas de gelo em grandes profundidades, análise de composição química dos gases contidos nas bolhas de gelo a grandes profundidades, todas essas técnicas nos permitem reconstruir a história climática da Terra muito antes da humanidade estar presente. Então, isso é muito importante para a gente entender que o clima da Terra é algo extremamente dinâmico e extremamente complexo. E, dessa complexidade, advém o debate científico que ocorre hoje sobre em que medida a humanidade está realmente afetando esse equilíbrio dinâmico do clima da Terra. Então, com base nesses estudos paleoclimáticos, a gente percebe que existem intervalos glaciais importantes que ocorrem em intervalos de aproximadamente 100 mil anos, que são chamados ciclos de Milankovitch, onde grandes variações de temperatura ocorrem, os períodos glaciais e os períodos interglaciais. Nós estamos vivendo hoje no interglacial, ou seja, estamos vivendo um momento quente da história do clima da Terra. O problema é que essas mudanças, por causas naturais, desse chamado ciclo de Milankovitch, ocorrem, e esses estudos nos mostram isso, há uma taxa de variação muito lenta. Então, as temperaturas variam de forma muito lenta, quase imperceptível para a nossa escala de tempo. E no momento que a gente vê os estudos climáticos mais recentes mostrando variações de temperatura muito mais abruptas e muito mais intensas, muito mais rápidas, especialmente depois da Revolução Industrial, quando a humanidade começa realmente a explorar e queimar combustíveis fósseis, isso nos indica que a humanidade tem um papel importante nessas mudanças. Porque se fosse só causa natural, essas mudanças não estariam ocorrendo na velocidade que elas têm ocorrido hoje. Então, por isso, os estudos paleoclimáticos são extremamente importantes para a gente começar a desvendar os mistérios, os desafios que a ciência nos coloca hoje em relação ao debate sobre o clima. Mozart, e falando sobre essa incidência da atividade humana, não é, para a elevação do efeito estufa, como é que o efeito estufa está hoje? Qual a avaliação que vocês que estudam isso sempre fazem do nível de efeito estufa hoje no nosso planeta? Bom, com relação ao principal gás de efeito estufa, que é o CO2, hoje ele está em uma faixa de 380 partes por milhão, ela já foi bem menor, em termos de 340, 330. Então, isso aí já é um indício de que esse gás de efeito estufa, associado a outros gases também que contribuem, eles têm tido uma elevação. Pontualmente, como é que se verifica isso com relação à temperatura? Como é que a meteorologia verifica isso? É, através da instrumentação das medições, através das suas estações meteorológicas. Em muitos pontos do planeta, nas suas redes de estações, no Brasil também, há indícios de que, em alguns lugares, realmente a temperatura tem tido um aumento contínuo, um aumento significativo, fazendo testes estatísticos. Às vezes, há um certo cuidado com relação à observação desses dados, pela juventude, digamos, dessas redes meteorológicas. Numa média, as redes meteorológicas, aqui na América do Sul e a rede principal é a do Brasil, elas começaram mais ou menos na década de 60. Algumas estações são bem mais antigas, mas elas foram intensificadas em termos de quantidade a partir dessa década. Então, cronologicamente, é ainda um período curto, mas que já dá sinais, já começa a nos fornecer alguma informação significativa sobre o comportamento da temperatura. Porém, existem outros dados que entram, que são de influência humana, mas não são necessariamente o efeito estufa. Tem a questão da urbanização, que ela influencia, não na emissão de gases de efeito estufa, muitas vezes, mas no balanço de energia, da energia que chega da radiação solar, o que é absorvido, o que é devolvido para a atmosfera, dessa energia. Então, a urbanização, que é quando você troca a vegetação, você troca o gramado e põe concreto, vidro, no lugar do que era antes uma superfície natural. Isso aí também influencia, em alguns lugares, isso no Brasil já é bastante nítido. E esse balanço de energia, que alguns chamam de ilhas de calor, tem um exemplo clássico, e tem sido muito estudado, é a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Aquela imagem que às vezes a gente vê que tem aquela faixa de poluição na cidade de São Paulo, tem alguma relação? Não, aquilo ali é chamado inversão térmica e é um comportamento natural da atmosfera. O problema é que, quando tem inversão térmica, ela retém os gases que são emitidos naquela localidade. Em nenhum ambiente natural, sem tanta influência humana, aquilo ali não seria tão percebido. O problema é que em uma cidade como São Paulo, que emite toneladas de poluente diariamente, o poluente fica retido, aquela poluição fica retida. A inversão em si é algo totalmente natural. O problema é o que é retido durante aqueles dias em que há essa inversão térmica, em que a circulação não consegue ultrapassar determinada altura da atmosfera. E há uma barreira durante algumas horas, às vezes durante alguns dias. Então, a inversão em si é natural. O que é acumulado, preso nessa inversão, é que é o problema, que são os gases dos veículos, das indústrias, e a poeira mesmo gerada pela atividade humana. Agora, Saulo, o que poderia ser feito para amenizar o efeito estufa? Ah, então, essa é uma pergunta importantíssima, né? Porque no momento em que a gente encontra evidências de que a elevação provocada pelas atividades humanas tem colocado em risco esse equilíbrio do clima necessário para a conservação das espécies e para o conforto da humanidade, é preciso pensar o que fazer. Então, exatamente, existem dois grupos de trabalho no painel intergovernamental de mudança do clima da ONU, que são GT, Grupo Trabalho 2 e 3. Um se encarrega de pensar a mitigação da emissão de gás de efeito estufa. Como reduzir as emissões de gás de efeito estufa? E aí existem uma série de tecnologias sendo desenvolvidas para tornar mais eficiente o uso dos combustíveis fósseis e também para elaborar energias alternativas que sejam competitivas economicamente. Aí entram as energias renováveis, onde o Brasil ocupa um papel, diga-se, de passagem de destaque no cenário mundial, com um programa de biocombustíveis eficiente e com uma rede de hidrelétricas bastante significativa. Então, é preciso se pensar a mitigação das emissões para que a gente possa reduzir a intensidade das emissões de gás de efeito estufa da humanidade. E, paralelamente, o Grupo Trabalho 2, ele se encarrega de pensar a adaptação. Isso é importante porque a gente precisa enfrentar melhor aquilo que já é inevitável. Prever-se que muitas das mudanças do clima estarão ocorrendo, por mais eficiente que seja a redução das emissões hoje. Por quê? Isso porque os gases de efeito estufa têm um tempo de residência na atmosfera muito longo, de mais de 100 anos, em alguns casos. Então, aquilo que foi emitido há um século atrás continua presente fazendo efeito estufa até hoje. E essa acumulação desses gases faz com que muitos dos efeitos previstos em relação à mudança do clima já sejam inevitáveis. Se são inevitáveis, é preciso se pensar também como nos adaptarmos a elas e aí reduzindo a nossa vulnerabilidade. Isso é muito importante porque nós temos uma parcela muito significativa da população humana vivendo em condições de alto risco, em costas desmatadas, em costas sujeitas a deslizamento do terreno, em várzeas, em áreas facilmente inundáveis. Então, qualquer evento climático extremo pode provocar um efeito devastador e a gente viu isso na região serrana do Rio de Janeiro, o ano passado, um cenário devastador. Então, é possível nós pensarmos medidas que minimizem os possíveis efeitos catastróficos que certamente nós vamos observar ao longo desse século XXI. E, Saulo, a gente sabe que o protocolo de Kyoto parece que foi o documento mais importante que foi assinado pelos países do mundo onde houve um comprometimento de reduzir a emissão de gases. Até hoje, houve algum outro compromisso e houve algum outro compromisso que realmente foi efetivado? Ou seja, os países conseguiram ou estão conseguindo cumprir essa meta de reduzir a emissão de gases? Então, o protocolo de Kyoto é o instrumento da Convenção Quadro das Nações Unidas de Mudanças do Clima para promover justamente a redução das emissões e ele foi assinado e ratificado por um grupo de países determinando que os países mais industrializados se comprometessem em reduzir em 5% as suas emissões de gases de efeito estufa até 2012, até este ano, em relação àquilo que era em 1990. Então, não era um desafio nada fácil de ser enfrentado. Você imagina você pegar o seu padrão de emissão de 1990 e ainda ter que reduzi-lo hoje a menos de 5%. Então, reduzir 5% em relação àquele valor. Então, realmente é um desafio grande. Muitos países, grande parte dos países signatários não atingiram suas metas e por isso é tão importante hoje a COP, a Convenção das Partes, a Conferência das Partes, perdão, da Convenção do Clima, estarem, existem encontros anuais onde essas COP procuram elaborar um segundo instrumento que seja mais eficiente do que o protocolo de Kyoto e que possa ser cumprido, onde as metas possam ser cumpridas. É muito importante esse protocolo porque uma coisa que nós precisamos observar é o seguinte, existe um efeito bola de neve, um efeito de retroalimentação nessa questão do aquecimento global. Na medida em que as temperaturas se elevam, você tem maior taxa de evaporação, maior concentração de vapor d'água na atmosfera, que também é um efeito estufa, isso faz gerar mais calor. O calor elevado também aumenta a flamabilidade das florestas, o que faz aumentar as emissões pela queima de florestas. Então, os estudos de paleoclima nos mostram que as elevações de temperatura, quando começam a acontecer, disparam o processo de retroalimentação que faz com que as elevações se dêem de forma muito rápida. E é isso que preocupa a comunidade científica internacional e é isso que aponta para a urgência de medidas realmente que os países se comprometam a assumir metas de redução das suas emissões. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro.stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri